Montanha-russa, paraquedas, salto na atmosfera Só assim pra te sentir chegar Último dia da novela, onda boa que me leva Olha você vindo me provocar Dona de grandes feitos, acelera os batimentos Não sei como vou controlar com você Vivo dias intensos, tortos e direitos Quando paro pra reparar Adrenalizou o meu coração Menina bonita quando eu toquei na tua mão Adrenalizou o meu coração Menina bonita quando eu toquei na tua mão Na tua mão Na tua mão Na tua mão Adrenalizou o meu coração Adrenalizou o meu coração Adrenalizou o meu coração Menina bonita quando eu toquei na tua mão Adrenalizou o meu coração Menina bonita quando eu toquei na tua mão Olhando filme de terror Roubei um disco voador N maneiras de te encontrar É bang, jump, bar com a vela Ou no olho de Tandera Aquarela Doce água do mar Dissolvi Dissolvi meus pensamentos Dissolvi meus pensamentos em vários pigmentos E te convido pra dançar Caminhar o meu coração Caminhar na luz da passarela Caminhar na luz da passarela Planar de asa delta Voar no céu da sua boca Adrenalizou o meu coração Adrenalizou o meu coração Menina bonita quando eu toquei na tua mão Adrenalizou o meu coração Adrenalizou o meu coração Menina bonita quando eu toquei na tua mão Adrenalizou... Adrenalizou... Menina bonita quando eu toquei na tua mão Adrenalizou... Adrenalizou... Adrenalizou Minimato não tá falando Eu tô vendo a tua mão Adrenalizou